Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que pode ser feito com o pneu triturado. Eu postei aqui há um tempo atrás um vídeo de um trabalho de faculdade que eu fiz. Eu não trabalho com isso, né? É um pneu triturado com cola e ele é pigmentado. Então eu vou mostrar pra vocês que interessante que está aqui no shopping de BH, no BH Shopping. Eles fizeram alguns brinquedos infantis com esse pneu triturado. Então assim, eu não trabalho com isso, ok? Porque do outro vídeo tem muita gente que me chama no Instagram perguntando. Olha que legal isso. Aqui, macio. Eu só não vou subir nos brinquedos porque a idade aqui é até dois anos, ok? Deixa eu pegar um foco aqui pra você. Tá bom? Isso aqui não é pneu triturado, não. Agora a parte do escorregador, sim. Acredito eu que na parte de dentro tem alguma coisa e eles apenas cobriram, mas fizeram a capa com ele. Nada mais. Olha só. Tudo neutro triturado. Aqui ele é um pouco mais rígido. Diferente do piso. O piso já é um pouco mais macio. Então acredito eu que a textura de cola seja diferente. Porque eu acho que... Aqui acredito que seja uma cola mais... Existente. Uma cola mais dura. Esse tubo. Tem essa parte aqui também. De pegar de distante. Que tô evitando filmar as pessoas, né? Porque não dá pra ver. Olha isso. Mas esse vídeo aqui pode ser muito útil pra quem for fazer algum trabalho de faculdade e colocar. Entendeu? Não sei como se chama esse brinquedo aqui, não. Ok? Gente, eu tô postando esse vídeo porque eu sei que muita gente procura. Principalmente pra trabalhos escolares. Eu procurei na faculdade muita coisa. Nossa, na internet eu não achava muita coisa, não. Vídeo bacana mesmo, não encontrava muito. Então acredito eu que esse vídeo vai ser útil pra muitas pessoas. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.